Olá você que segue o canal Bora Pescar do RN Hoje a gente veio pegar uma das principais coisas da pescaria que é a isca Hoje a gente vai utilizar o espinhel E para utilizar o espinhel nós temos que ter bastante isca porque são 25 anzóis Então tem que ter e a gente geralmente pega com uma varinha pequena Só que hoje a gente vai fazer essas armadilhas com essas garrafas de pet A gente vai fazer um furo aqui ó Um cruz E vamos colocar para dentro Vamos tentar pegar aqui né Vamos ver se dá certo Eu acho que esse é o meio Show de bola de pegar Vamos fazer na outra Eita foi demais Para as piaba ou lambaria entrar aqui a gente vai utilizar farinha Certo Vamos lá mais outro A gente está fazendo quatro porque a gente vai precisar como eu disse De bastante isca E são três pescadores Hoje a gente trouxe o pescador Nils Altamente qualificado na pescaria de traíra É o homem que mais pega traíra na região agresto potiguar Aí tem que ter bastante isca Aqui para o outro Falta só um Vamos ver se aprova também né Depois a gente vai pedir para Sebastian Love Colocar lá dentro É o narrador do canal Vamos lá Agora colocar a farinha dentro Vamos aqui no tem tudo Aqui a mochila tem tudo viu Essa aqui é a farinha para comer com a traíra Farinha São Francisco Chico da Cade Farinha Como é o nome dele? Chico da Farinha? Chico da Farinha Lagoa Salgada Chico da Farinha E a gente vai pegar essa outra farinha aqui Ótima farinha Melhor farinha da região É essa aqui que a gente comprou da outra vez E não aprovou não E aí a gente vai botar para as piabas aqui Você quer o sal Farinha São Francisco A melhor farinha da região aí Tomei contraída Agora a gente já sabe Parece que a gente está fazendo a propaganda dessa farinha Não é possível que o homem da casa de farinha Não ceda pelo menos um dosquilo Para a gente pegar a piaba Verdade Tinha outro dia Que da outra vez tu trouxe Outra garrafa está ali E os buracos estão desse tamanho, está bom? Está Está primeiro aí Agora quem vai colocar lá vai ser o Sebastião Vai escolher os locais apropriados e a gente vai passar para ele Bora galera Sem se esquecer das pedrinhas Tem que colocar as barras mais Para que as pedras? Para ela não subir Bota uma pedra Essa outra de folga aí Está bom É só para ela não poder subir Tu guarda a outra daquele dia Não foi? Foi Bora galera Agropece Deus pega essas dejeitas Vamos lá Quase vou olhando ao lado Mas não tem piada Não estou vendo nenhuma Vamos ver daqui a pouco Essa lá Essa mata é uma das matas mais antigas Que tem aqui Sabia na região Assim que você Estou lá embaixo Faz tempo Desde de criança que eu vi essa mata Eu já vi ninguém fazer nada dela Aê Estou de bola A outra Vamos para lá Do mesmo jeito Eu vou lá Está entrando calma Vai colocar um pouco Vai colocar isso mais para lá Um para outro lugar A melhor região é essa De pegar A melhor região É para cá Ai Isso aqui Pelo amor de Jesus Eu não encosto não É o Tiga Ai 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 Se queimei na O Tiga Au 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 A balançadinha que é para farinha Estou fechada Tem que prestar atenção onde você bota também Porque se não Não Tem que prestar atenção onde você não pega Para não pegar na O Tiga Ave Maria Doida Ave Maria Eu estou com vontade de colocar o espinhão aí mesmo Nessa barranca aí Não tem muita treina Não tem muita treina Não tem muita treina Está aí Eu aconso Não tem que ter um Tem que ter um Tem que ter um Não Está aí dentro Eu trouxe para agitar Aí galera Daqui a pouco a gente volta Para saber o resultado Valeu galera Bora pescar e renda É o nome do canal Deixa seu like E se inscreve no canal Que é para o canal crescer E a gente Fazer mais vídeo E quem quiser Que a gente visite aí Seu interior Para divulgar Manda lá Uma mensagenzinha Está ligado Que a gente Comparece o seu interior E tem um açude bom Para a gente divulgar Valeu galera Daqui a pouco nós volta Fazer o teste agora Vamos lá ver Dez minutos depois Será que acha Agora deu problema Foi um mais para lá De um por aqui E outro aqui Do teu lado esquerdo Direito Fica 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 Bora pescar RN Não falha não Viu Pegamos lambarei aqui Para pegar Traíra Vamos colocar esse lá Tirei esse lá Balde Balde agora O que a gente vai fazer Falta Desocupa para o balde Para botar Aí vai botar Bota ele de novo Vai abrir a boca dele Não Como é que faz Para tirar Derrama tudo aí Acende o capacete Pode jogar Que a água sai Que ela é furada O balde Bota aí Vamos lá Vem outra Bota aí Farinha Tem uma por aqui né Tem uma por aí Tem uma por aí Uma aqui Outra ali Outra aqui E vamos aqui a frente E aí E aí Rápido Tá ruim Negócio Para você procurar Depois foi pra aí não é pra cá e tem outro lá fora tirou um tem que ter uma boia nela amarrada como tava longe pegou tem o mesmo aqui eu tenho que procurar ela não pode deixar dentro não né pegou? agora vai procurar outra aí e agora onde era a outra? depois trouxe de farinha aí foi tão fundo assim não foi tão fundo assim não foi três ou foi quatro? quatro pra cá já aí já tirou um andaí já um andaí não foi? nesse é por aqui é por aí aqui? nesse canto aqui aqui da frente espinhão agora vamos tirar e vamos colocar outra vez acho que dá certo vamos escarrar já o espinhão e aí e aí e aí e aí e aí e aí